Música Cara, fazer uma boa prova Não errar muito Ficar na frente do trabalho Tenso pra cacete, velho A expectativa é uma boa prova Tem que ter um pouco de cautela Traçado é bem técnico E acho que o que vai definir bastante Dessa primeira bateria vai ser a tomada de tempo Tranquilo eu não tô não Tenso pra caramba, tomara que o kart esteja top E pé embaixo acelerar E tomara que dê tudo certo Olha, eu tô muito confortável com essa situação Porque já passei outros momentos desses no automobilismo Então pra mim é só mais um Dispute de título Super tranquilo, vê minha expressão como eu tô calmo Imagina, sinal de campeonato, três disputando Eu tô super tranquilo Eu tô relaxado, eu tô indo pra praia Certo, Adão? Vagabundo Certo, Adão? Vagabundo Preparado Preparado Treinei bastante A expectativa é grande Tô bem confiante Espero acelerar e ganhar o título Por mais hora de voo que você tenha tido Por mais corrida que você tenha feito É um momento de muita adrenalina Muito gostoso Essa temporada 2017 do pé de chumbo Foi ainda mais emocionante Com as entradas aí de novos pilotos Esse puto ainda foi bem maior Graças a Deus mais um ano a gente tá terminando Sem ter um campeão definido ainda na última etapa Não vai tá definido nem na primeira bateria Somente na segunda Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Mas corrida é corrida. Tudo pode acontecer. Agora o grito é invertido. Está para acontecer muita coisa, mas estou esperançoso ainda de levantar o título sim. Vamos para a próxima. Foi complicado. Foi complicado. Larguei bem em segundo, perdi para terceiro. Daí fui em duas voltas, consegui pegar o segundo lugar, está atrás do Tite. Aí numa bobeira aqui do Douglas, ele bateu sem querer em mim e aí acabei rodando. Acho que décimo. Eu tentei recuperar algumas coisas, eu tentei recuperar algumas coisas, mas complicou, né? Então, infelizmente, não sei o que vai ser agora para a segunda etapa, mas vamos tentar. Não existe nunca. Vamos lá. A corrida foi um pouco estratégica, a corrida foi um pouco estratégica, a gente conseguiu ali manter uma diferença boa ali do quarto para trás. Eu acabei vendo que não tinha muito perigo ali do pessoal chegar, por mais que estava andando bem. E eu procurei administrar. Se o Douglas desse um espaço, eu ia tentar a ultrapassagem sim, porque ponto é ponto, a gente precisa, mas ele acabou andando de certinho, então acabei mantendo atrás dele ali. A largada vindo de sexto para terceiro foi muito boa, né? Então, acho que é um bom resultado, sim. Faca no dente, meu irmão. Não tem jeito não. Não se esforçar, não consegue não. Faca no dente total. Faca no dente total. Faca no dente total. Faca no dente total. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí